Agora portanto, já estou a ouvir o motor do quarto veículo a passar aqui em Foz do Domingão. Professor, vai fazer bastante barulho. Já vai andando bastante lama aqui para cima do psool. E depois quem andar aqui sujeita-se, não é? É evidente. Já deu aqui um banhinho ao psool.